...de boi, né? É... Ó, agora tem bastante carro ali agora, né? É? Não tinha moeda. Agora todo mundo resolveu feitar, cara. Parece ser todo mundo. Tua vida, aqui os dois anos é pra botar motor nisso aí. Tinha que colocar, né? Esse morrão aqui... Tá bom isso, mano. É autoexi, mano. É... Fala... Fala... Loyal! не-ói te! Royal update! kgzöl4 ... Obrigado.